Amados irmãos, que está sentado, assentado, senta atrás, senta aqui na frente. Senta aqui na frente. Tem mais intimidade. Sempre o melhor desadono fica na frente, na sala de aula. Fundando, levar conselhos. Ou seja, senta ao lado da sua esposa. Por quê? Não pode sentar ao lado da sua esposa. Ela não é solteira. Tem um momento em que você nem pode cultuar junto com a sua esposa ou marido. Tem tempo contábil, pessoal. Quem ouve, quem quer ouve. Então, irmãos, já imaginam uma vida totalmente largada, numa prisão durante dois anos. Uma vida realmente, totalmente deprovada. A vida de José, que era um querer, ele também vacilou. Ele confiou um indivíduo. Ele confiou numa pessoa, copeiro-chefe, né? Que ele conseguiu, explica a sua mulher, que ele ia ser instaurado, né? E tomasse seu cargo de novo, como copeiro-chefe do rei, né? E falava, ó. Mas esse homem esqueceu. Imagina esse sofrimento. Realmente, irmãos, a gente não pode confiar àquele que respira pelo nariz. Você não confia àquele que respira pelo nariz. Porque aquele que respira pelo nariz não pode salvar nenhuma pessoa. O que não pode acreditar em homens? Por isso, nós acreditamos em Deus. Se nós podemos acreditar em homens Para que a gente acreditaria em Deus? Como a gente não pode acreditar em um homem? Pois nós acreditamos em Em Deus Por isso a gente precisa se crer Mas esses dois anos que José esqueci Graças a Deus, né? Talvez Aí ele aprendeu sobre homens O que é o homem? Eu tenho certeza que José Durante esses dois anos, numa prisão Ele se sentia envergonhado diante de Deus Ter acreditado em um homem A gente também faz assim, né? Nosso coração é sempre dividido Porque metade a gente quer acreditar em Deus Mas a outra metade a gente sempre olha a outras pessoas Tem vezes a gente fala que Aquela pessoa realmente não dá para confiar Aquela pessoa me traiu Aquela pessoa realmente não me comprar mais Aquilo assim por diante Mas e só que ficou nisso? É nada mais que a gente Esqueceu Confiar no Senhor Estou dizendo E ele aprendeu O que é o homem? José não aprendeu O que é o homem? O que é o homem faz? O que é o homem tira a sua vantagem? Como o homem se mente? Como o homem se fala do seu passado? E homens? Homens? José aprendeu sobre ele? Homens? José aprendeu sobre o mundo? Como o mundo funciona? Como o poder funciona? Como? Como é o medito? Como é o faraó? Tudo isso ele aprendeu Era um tempo precioso, pessoal Eu não sei que Tempo que você se encontra agora Mas em esse tempo Você tem que aproveitar Certamente você está aprendendo De alguma forma Daqui vai ser muito útil E essencial Para a sua vida Para você viver Nada em vão Mesmo que você Sofrendo Passando dificuldade Com isso que a gente amadurece Hoje o Palavras de Deus Começa no versículo 46 Vamos ler o nome do versículo 46 Era José Na idade de Trinta Quantos anos ele tinha? Trinta anos Quando se apresentou A faraó Rei do Egito E andou por toda A terra do Egito Quando ele tinha Trinta anos de idade Ele se tornou Primeiro ministro Praço direito Do faraó É grande homem Grande do poder Então José disse Eu perdi Não ia ser Com trinta anos de idade Ele é jovem Trinta anos de idade Vinícius Quantos anos você tem? Trinta anos? Está aqui um ano Porque você vai ser Primeiro ministro Trinta anos de idade Ele se tornou Primeiro ministro Mas nós sabemos muito bem Trinta anos de idade Ele é jovem Para ser um governo Vai nação grande Mas a gente Olhando a vida de José Ele é muito amadurecido Ele tinha muitas dores Ele tinha muitos sofrimentos Ele foi judiado totalmente Então a gente sabe Tudo isso trouxe ele Como um amadurecimento Ele tinha trinta anos Mas era um homem Muito amadurecido Era suficiente Para governar Uma nação Egito E igual agora Estados Unidos Não é assim? Naquela época Nação forte Realmente Realmente Aconteceu O que José previu Não é assim? E que realmente Ele disse Que vai ter Grande Grande Bonanza Grande Fartura Por sete anos Que aconteceu Isso que está falando No versículo Quarenta e sete Vamos lá? Tudo junto? Dos sete anos De fartura A terra Condiu A renda A gente vê de quando Não é assim A gente produz A renda Eu Eu me lembro Pessoal Sete anos atrás Eu tenho prova No nosso site Sete anos De abundância No Brasil Eu escrevi Vai entrar no meu Blog Pessoal O Brasil Vai ser Desde um grande Sete anos Real Forte Todo mundo Vai viajar Todo mundo Vai passear Todo mundo Fazer compra Lá no Miami Todo mundo Vai viver Bom do melhor E depois Sete anos A gente Vai ralar Todo mundo Vai esquecer Tem Bom de sete anos Porque a vaca Magra Feia Vai demorar Toda a nossa Felicidade Eu já escrevi Entra no site Blog do pastor Eu já escrevi Isso Sete anos atrás Porque é isso Tudo é repente Pessoal Mas pouco Tão vulnerável Tão superfluo E a gente tem que Aprender Ainda Ainda somos Filhos Amém Mais importante Então irmãos Vêm realmente Sete anos De fartura O que ele fez Durante esses sete anos Isso que ele tinha que ter feito Sete anos Graças a Deus Eu aproveitei Com todos vocês Na igreja Pessoas Toda a família Viva Esses sete anos Que a gente levantou Essa igreja Eu não perdi De dito nenhum Né É que a gente era Muito humilde Mas era suficiente Para levantar Uma sede aqui A ser sofrido Mas na praia Ela não estava Levantou uma igreja Agora assim Aqui nessa reserva Mas é impossível Tinha oportunidade Aí versículo Quarenta e oito O que ele fez Vamos aprender Com José Quarenta e oito Tudo junto E ajudou José Todos os matimentos Que houve Na terra do Egito Durante os sete anos O guardou Nas cidades O matimento Do carval Redor de cada cidade Foi guardado Na mesma cidade Tinha muita coisa Muitos cereais Então ele levantou Construiu Cereiros Para guardar Cereiros Só que O que ele fez Ele construiu Cereiros Dentro da cidade Perto A cidade mesmo Ele não trouxe Para o central Não Ele fez O que realmente O que ele produziu Ele fez Guardar Depois eu vou falar Por que Ele fez assim Então na verdade Quando tinha Essa bonanza Grande De fartura Ele construiu O que Cereiros Cada cidade Vários Cereiros Para construir Né Fez isso De 49 Vamos lá Como que ele Depois de Do Arumaz Irmão Todos juntos Assim ajudou José Muitíssimo Cereal Com a Aleia do Mar Até perder A conta Porque E além Das Medidas Ele construiu Cereiros As que Superou Um monte De Mas ele fez Isso para Cada cidade Cidade Por cidade Tinha um monte De cereais De cereiros Que ele fez Tá bom Ele fez O cara Trabalhou Quando o tempo Bom Tem que trabalhar Pessoal Fala assim Pastor Eu vou Imigrar Porque O Brasil Está acabado Então eu vou Para outro País Aí ele fala Você vai Morrer Lá A imigração A gente faz Quando sua Terra é Boa Então você Está bem Aí que você Vai Porque você Tem alguma Coisa Para se Sustentar Se você Quebrou Aqui Depois você Vai Você vai Ravalar Entendeu Pessoal Pessoal Faz o contrário Tudo o contrário Pessoal Segurado Se o Brasil É um país Está morrendo Ninguém Vai te receber Se você não Traz dólares Não é assim? Não? Pessoal Se você Quer viajar Tem que viajar Agora Lá na Argentina Tudo é barato Tudo mais Todo mundo Vai tratar Doem brasileiros Entre nós Eu gosto De viajar Argentina Mas não Dá vontade Fala que A gente Vem do Brasil Mas Trata A gente Como um animal Mal criado Não em todas As pessoas Mas eu Senti isso Várias vezes Eu não sou A sexta Ainda Mas tem que Agora Preparado Não é assim? Agora você Tem que viajar Essas Mas Isso que está Se você Vai lá Agora Todo mundo Vai te tratar Bem Porque Todo mundo Está difícil Mas Agora não dá Pessoal Tem que Trabalhar Aqui Como Com um pacote De viagem Não é assim? Claro que a gente Quer Tudo é barato Então você Tem que viajar Lô cita Não é assim? É época Baixa Tempoada baixa Não é assim? Tempoada baixa Você tem que trabalhar Quando você Tira feiras Quando você Tem algum dinheiro Que viajar Tudo é o que? High season Tudo é caro Pessoal Então o que você Tem que fazer? Você tem que viajar Lô cita E aí Você tem que trabalhar Mas Quem pode fazer isso? Se a gente É salariado Não dá Né? Essa vida Então o que ele fez? Ele construiu Um monte De celeiros Cada cidade Repositoria Aruma de E ainda Socorro Fez tudo isso Versículo 50 Vamos lá? Tudo junto? Antes de chegar Porque agora Passam sete anos Agora vai chegar A fome Trava 50 de novo Antes de chegar A fome Nasceram dois filhos Da José Os quais Você tem que fazer É época boa Tá? Padre factura Pode gerar filhos Né Juliana? Encomendou-se a terceiro Né? É claro Palácio Juliana É época Abói Continua É José Ele Tive dois filhos Mas antes De começar Essa fome O primeiro filho Como se chama? Manassés Ele deu o primeiro filho Manassés Manassés Significa o que? Fez Fez Me esquecer Esquecer o que? Todos Os acontecimentos Que ele trabalhou E dava coisas Da casa José Ele não podia esquecer Havia uma coisa Que estava perseguindo Toda a sua vida Quando ele dormia Ele sonhava Seus irmãos Gindo Seus irmãos Ameaçando Sua vida A morte Seus irmãos Vendendo sua vida Ele Andando junto Com escravos Ele estava Foradindo Ele fugindo Se ameaça Na morte Ele sonhava Todo dia Toda noite Eu imagino Isso Como está escrito O perigo da pessoa Como ele sofre Longe da família Não ia ser Que só Ele se tornou Primeiro ministro Se fosse agente Você voltaria Para a sua casa Ou não? Voltaria Com grande Troca Porque ele Ele morreu Faraó Do Edito Mas ele nem visitou Para ele Ele esqueceu A gente conhece Essa história Muito bem Que seus irmãos Ele encontra Por causa Uma comida Lembra pessoal O que acontece Mas ele Por ele Ele procurou Seus irmãos Ele queria esquecer Aquela mágoa Que seus irmãos Contrataram Ele queria esquecer Daquele ônibus Irmãos O que a gente É difícil viver Aqui na terra Não é pela fome Não Não é pela necessidade Já imaginou Uma pessoa Viva Que cheia de ódio Você sabendo Que isso Só faz Família Ninguém gosta De você Na sua família Você sempre vivia Pessoas que falam Assim Pastor A gente não fez nada Mas se você Humilha Você realmente Deixa Realmente Um cidadão Contraparente Realmente Você deixa Assim O pessoal Não olha O pessoal Não consegue Se envolver Te digo Basta você Ou dinheiro O pessoal Não olha Como você Viveria Já imaginou Você Pai E seu filho Que vai dizer Pai Eu odeio Você Sua esposa Imagina Eu odeio Você Seu filho Pai A pessoa Que mais odeia No mundo É você Você conseguiria Viver Sabendo que Sua família Só fala Eu odeio Você José Era assim Todos os irmãos Dele Odearam Ele Agora ele O que? Esqueceu Eu me esqueci Ele sofreu Imagina A pessoa Sabe o que é mais difícil De uma vida Não somente Alguém me odeia Mas sim Alguém me Desconfio Me trata Como ladrão Me trata Como mentiroso Justamente Aquele senhor Aquele chefe Que você trabalhou Vira toda Dez anos Onze anos Que você trabalhou E agora Ele não confia Mais em mim O que você fala Fala de mentiroso E já imaginou Se alguém Trata você Como mentiroso Se vê Que ninguém Confia em você Como você Poderia Ele era assim Como que Pessoa Pode viver Uma vida Esquecida Justamente Aquela pessoa Pelo menos Aquela pessoa Que você Agiu Mesmo Essa pessoa Que realmente Você conseguiu Libertar Essa pessoa Nem te trata Como a gente Como você Poderia viver José passou Por tudo isso Passou Tudo por isso E agora Ele colocou Primeiro Sua filha Ele como Chamou Manassés A gente Precisa Manassés Na nossa Vida Não é Que eu estou Falando Que você Tem filho E colocar Isso Não Em Manassés Eu tinha vontade De colocar Se tiver Neve Eu Colocaria Manassés Não é Você Gosta Isso Não é Meu amigo Manassés Manassés Significa Que Deus Me fez Esquecer De todos Os meus Sofrimentos Do meu trabalho E da minha casa A gente tem que Esquecer Eu não sei Você pode A ver Isaías Mas se não Tudo bem Eu Isaías 43 Versículo 18 Está escrita A palavra De Deus É assim Isaías 43 Versículo 18 Conseguiu? Vamos sair De outro já Não vos Lembreis Das coisas Passadas Nem Considereis As antigas Deus falando Não lembra Das coisas Passadas Tem pessoa Que sempre Fala coisas Passadas E Deus Fala assim Não lembra Mais Da passada Não Não lembra Mais Coisas Antigas Deus está Falando Através Do profeta Isaías Esse mesmo Deus Isaías 46 Dorm 46 Vamos lá Nosso pastor Ele é muito Crack Vamos lá Todo mundo Júlio Agora Leia agora Lembrai Vós As coisas Passadas Da antiguidade Que eu sou Deus E não há Outro Eu sou Deus E não há Outro Semelhante A mim O que Deus Está falando Uma vez Ele diz que Não lembra Não lembra Dos passados Não lembra Das coisas Antigas Agora Ele diz que A gente Tem que Lembrar O que significa Isso Istela Significa que Na nossa vida Tem coisa A falar Esquecer E também Tem coisa A falar Não pode Esquecer Mas o que Você faz Você lembra O que deveria Ser esquecido E você Esquece O que Revenecer Não lembra Não faz assim Na sua vida Irmãos Na nossa vida Deus Concentrando Tem coisa Para esquecer E coisa Para Lembrar Não pode Esquecer Mas a gente É o contrário O que Tem que Esquecer Isso A gente Lembra Guarda O que Tem que Se lembrar Do que Esquecer O que É isso Pessoal Pera que Minha Espora Está aqui Mas eu vou Falar As vezes Minha Espora É chata Ninguém Acredita Mas por Favor Eu sou O homem De Deus Está pregando Eu não lido Não pessoal Eu não falei Vamos lá A gente Se tratar Assim Hoje Fica mal As vezes Minha Espera É chata Ela é Ândio Para todo mundo Do mesmo jeito Lá Dica de quando Eu fico Indignado Porque É hipócrita Terra Eu conheci Aí Eu lembro Eu lembro Nos primeiros Encontros Como a gente Amou Como a gente Esperava Do um Outro A gente falava Assim Vamos encontrar Sábado Porque eu tenho Tempo Sábado Ela falava Aí Sábado Tá bom Eu vou Esperar Você Que hora A gente Falava Sábado Nove Hora Então eu vou Nove Hora Isso Não quer dizer Que ela Vai sair Da casa Nove Hora Isso Quer dizer Que eu Comecei A esperar As nove Hora Agora Ela saia A gente Não saia Tem que Esperar Nove Hora Dez Hora Um De Hora Meio Dia Uma Hora Você Sabe Que Muitina Pessoa Assim Aí De De Hora Ela Sai Aí Ela Traz Uma Mite Este Lange Ah Meu amor Não está Para sair Ainda Não Espera Aí Eu vejo Tá Tá Bom Aí Hora Depois Ela Sai Agora Ele podia Sair Porque Papai Saiu Assim Né Queria Sair Só que Eu tenho Que voltar Daqui a meia Hora Então A gente Tem que Navar Só meia Hora Esperou O dia Inteiro Navar Meia Hora Sabe Onde Ela Mora Já Agora Eu Moro Aquela Naquela época Eu morava Cantareira Pessoal Se você não Imagina Eu estudava USP Então Olha Que tragédia Que eu fazia Eu Eu Pra Faculdade Cantareira Pra USP USP Pra Jamapá Jamapá Pra minha Casa Você não Imagina Só pra Encontrar Minha Hora A Fé Estabia Então Eu penso Assim Tire Estilo Muitos Aí Isso Não pode Esquecer Aí Remove As Coisas Acho que Geralmente Mãe Pai É Assim Tem Filho Filha Ingratos Assim Não Não Tô Falando Sobre Sua Família Não Desculpa Difícil Pra Ir Aqui Tá Mas Vem Aquelas Infância Não é Assim Aí Mãe Tem Outra Esperança E Nós Porque Na Nossa Vida Tem Coisas Pra Esquecer Tem Coisas Pra Guardar Só que A gente Não Sabe Fazer Isso Agora José Também Sofria Então Ele Tomou Quando Ele Tinha Primeiro Seu Filho Até Colocou Seu Nome Manassés Porque Ele Não 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 Eu Respeito José Se Eu Fosse José Se Turnou Primeiro Ministro Eu Chamava Primeiro Quem Aquela Não É Não É Assim Ele Chamou Eu Não Sei Mas Não Está Escrita Na Mulher Bíblia Ele Só Trabalhando Para Outra Olha Um Homem Descindível Já Esqueceu Aquela Parte Mas Da Sua Família E Raiva Talvez Você Estava Precisando Agora Nessa Votura Acho Que Eu Chava Potipar Porque Agora Potipar É Se Você É Agora Uma Vista Ele Assim Agora Você Não Chamaria Potipar Por que Você Desconfiou Não Chamaria Acho Que Ele Estava Todo Mundo Mas Ele Tomou Decisa Eu Vou Esquecer Tudo Disso Aí Ele Colocou Esse Nome Manassés Para Seu Filho Quando Ele Tem Raiva Acho Que Eu Vou Pegar Essa Mulher De Potipar Eu Vou Acabar Manassés Andando Manassés Aí Ele Tem Que Esquecer Quando Ele Tinha Raio Dos Seus Irmãos Manassés Ouvindo Ai Eu Esqueci Aí Seu nome Era Seu filho Era o que Manassés Você Tem Manassés Então Ora Para Deus Eu Quero Ter Manassés Também Aí Tem o Segundo Filho Versículo Segundo Filho Versículo 50 Vamos ler Tudo Já Efraim Se Eu Tivesse Dois Né Colocaria Primeiro Manassés E Outro Efraim Efraim Significa o que? Deus Me Fez Próspera Na Terra Da Minha Aflição Irmãos Como a gente Sofre Com Aflição Sofrimento Mas se você Vê Se tem Vitória Essa Aflição Não vale A pena Não é Assim Então Diz Deus Me Fez Prospera O que? Na Terra Da Fixa Aleluia Ele Lembrava Mas Ele Queria Esquecer E Outro Lado Deus Não Me Abençou Então Tá Bom Isso Que Ele Colocava Na Sua Irmãos Você Vem São Deus Cada Dia Que Você Viver Luta Trabalha Você Fala Assim Quando Você Tem Raiva Você Lembra As Coisas Horríveis Repita Comigo Oh Meu Manassés Todo Vamos Junto Já Oh Meu Manassés Tá Esse Nosso Código Tá Código Secreto Oh Meu Manassés Você Quer Esquecer Fez Outra vez Toda Porcaria Errada Eu Esquecer Amém Mesmo Com Aflição De dificuldade Você vai Fazer Vamos Oh Meu Efraim Deus Proverá Do Seu Santo Morte Amém Assim Ele Me guiará Com Essa Prosperidade Essa palavra Prosperidade É muito Deteriorada Essa palavra Combina Também Com Nosso Senhor Nosso Deus Ele Me fez Próspero Amém Então Isso que José Lembrou E depois O que aconteceu Vamos lá Para iniciar Outra palavra Cinquenta e três Já Passaram Os cente anos De abundância Que houve Na terra Perdida Passaram Os cente anos Marca as coisas Já passou Vamos lá Os cinquenta e quatro Começaram a haver Os cente anos De homem Como José Havia Perdido E havia Homem Em toda a terra Mas em toda a terra Perdida Havia Porque ela tinha Um monte De celeiros Justiça Todo mundo Passando Fome Cinquenta e cinco Vamos lá Sentindo toda a terra Perdida A fome Clamou O povo Ao faraó Por pão E faraó Dizia Todos os egípcios Dizia José O que ele Mosse Dizia Fazer Faraó Já Passou Toda Autoridade Respeito A toda Economia Administração Na mão Do José Não é assim Então todo mundo Tem que procurar José Ele que vai fazer Isso é muito importante Por causa disso Ele encontra Seu Seu Mostra Ele não era Somente Primeiro-ministro Não era Somente Ministro Do Casa Civil Ele também O que? Planezamento Ele também Era Essa Economia Esse Esse mantimento Ele que Contou Versículo 56 O povo egípcio Também Estava com fome Então foram lá Versículo 56 Todo mundo junto Há bem Depois Homem Sobre toda A terra Há bem José Todos os Cereiros Vendia Aos Egípcios Porque a fome Prevaleceu Na terra Ele Não Deu Cereais Para o seu povo Egípcio Ele Fez o que? Ele Vendeu Ele fez Comprar O povo tem que comprar ou não? Comprar Eles compraram Para pagar dinheiro Aquele dólar Que ele escondeu no colchão Tirava Comprava As cereais Tirou poupança Tirou o que? Usava cartão Eles compravam Compraram as cereais Então Dava o E depois Por que ele fez isso? Versículo 57 Todo mundo de um E todas as terras Minhas Ao Egito Para Comprar De José Porque a fome Prevaleceu Em Todo mundo Até se o povo Compra Então outros Têm que Comprar Ou melhor Pagar mais Mas Esses cereiros Não estavam Na cada cidade Eram ricos Eram ricos Tinha E tinha Onde realmente Outras vidinhas Onde cidadinha Era perto Eles iam para Comprar Certo? E agora Edícios E eles Trabalham de que? Né? Trabalhando Projúcio Trabalhando Pro governo Vendendo Cereais Essa pessoa Porque durante Os sete anos Não tem mais Trabalho Para Lavoura Agora tem Trabalho De o que? Venda Exportação Então todo O povo Exportava Agora está entendendo Por que ele Fez Para cada cidade Então cada cidade Terava Trabalho E emprego E como eles Também Compra Esses cereais Então Outros Também Têm que Comprar Então eles Faziam o que? Compravam Seus frutos Por que ele Ficava Mais Ficou ainda Tudo Novo Está acabado E é assim O pessoal Quando uma pessoa É abençoada Com Deus Quando está Em fractura Ele está Em fractura Mas Todo mundo Quebrado Ele vai Trar ainda Mais Eu quero que você Seja assim Amém Então você tem Que ter dois filhos Como que se chamam? Maracês Esqueça Seu sofrimento Suas dificuldades E o outro Você tem que ter o que? Retrair Porque Deus Que Prospera Sua vida Amém? Deus abençoe Todas as mães Oremos Amém Amém Amém